Imagina você se amanhã ou depois descobrissem vida, vida inteligente, vida organizada em um outro planeta, em um lugar totalmente distante e diferente desse que nós conhecemos aqui como civilização, como local de habitação. Pois, e se eu falar com você que isso já aconteceu e que você deve imaginar o impacto que essa descoberta causou? Bom, aconteceu guardadas as devidas proporções e se você ficar até o final desse vídeo, eu conto para você como foi essa história. Olha, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Café com Teologia, essa é a coluna semanal de História do Cristianismo. E chegou o momento da gente analisar a virada de época que vai acontecer entre o século XV e o século XVI, entre aproximadamente os anos 1400 aos anos 1500. Quando eu falo de 1500, eu sei que tem uma informação que está na sua cabeça e que, ao falar de 1500, logo vem na sua cabeça a ideia do descobrimento do Brasil. O Brasil, teoricamente, foi descoberto, que não é bem a expressão correta, pelos portugueses em 1500. E, a partir daquele momento, esse lugar, que nós hoje chamamos de Brasil, passa a fazer parte de uma conjuntura maior, de uma conjuntura internacional, conjuntura essa que até então ignorava o Brasil e o restante da América no seu contexto político, econômico e também social. É bom a gente saber que, até esse período, a conjuntura internacional reunia, basicamente, a Europa, principalmente na Idade Medieval, contada pelo mundo ocidental. Era a Europa, e a Europa, naquele cenário, era uma civilização bastante controlada pela Igreja, pela Igreja Católica Ocidental. Inclusive, essa igreja tinha uma leitura oficial do porquê que a Terra era do jeito que se imaginava ser. Havia três continentes, e os três continentes eram a Europa, o norte da África, basicamente, e o Oriente Próximo. Basicamente, para o mundo ocidental, essa era a construção planetária que havia naquele cenário. Essa Terra era plana, na concepção de muitas pessoas, e essa Terra era o centro do universo. Ela estava fixa, era o conceito de geocentrismo, e o Sol, a Lua, os outros planetas e corpos celestes é que giravam ao redor dessa Terra. E assim se criou uma explicação teológica de que a Terra era o centro do universo porque foi a civilização criada e amada por Deus, de que Deus criou todas as coisas para servir a esse ser humano criado por Ele e que vivia aqui no planeta Terra, e que também existiam três continentes porque era uma referência direta aos três filhos de Noé. Sem, que deu origem ao Oriente Próximo, Cão, que deu origem à África, e Jafé, que deu origem aos povos europeus. Essa construção era uma leitura mítica do texto bíblico que foi aplicado para a realidade que eles pensavam existir naquele momento. Alguns especialistas vão dizer que já há algum tempo se tinha contato e se tinha ideia da existência de terras para além mar. Alguns especialistas imaginavam que algumas pessoas já tinham ideia de existir terras navegando pelo Ocidente, de que algumas pessoas imaginavam que haviam territórios e possivelmente até civilizações no mundo ocidental, mas se isso foi verdade, o fato é que as nações europeias não tinham interesse nesse novo continente, ou se era um continente na cabeça deles, e só vai ter depois de muito tempo, basicamente nesse período que nós estamos analisando. O grande comércio daquela época era com a região conhecida como Índia, no Oriente, e haviam dois caminhos possíveis para se chegar até a Índia. Um caminho era pelo Mar Mediterrâneo, que não era fácil porque algumas civilizações dominavam essa rota e para passar dessa rota teriam que passar também por terra, cruzar o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho e chegar até o Oriente. Não era simples, não era seguro, não era fácil fazer isso. A outra opção que era usada por portugueses, principalmente, era fazer o contorno na costa africana. Se você parar para analisar, a maioria dos países de fala portuguesa, a maioria dos países que foram colonizados por Portugal, são países litorâneos e são países que estão na rota que Portugal traçava para chegar até a Índia, para chegar até o comércio com o Oriente. Portugal tinha a estratégia de navegar próximo à costa e de, tempo em tempo, parar em lugares dessa costa, estabelecer algum ponto de apoio para seguir nessa viagem. Porém, também não era um caminho dos mais fáceis e dos mais baratos. Tinha que atravessar o Cabo das Tormentas, lá na África do Sul, para seguir para o Oriente. O nome já diz bastante do que representava aquele lugar. Era difícil, muitas embarcações paravam, eram destruídas, havia prejuízo, havia perdas de vidas, havia perda de tempo. Até que um navegador, provavelmente genovês, ofereceu um empreendimento para Portugal. Esse empreendimento é rejeitado, porque parece doido demais para dar certo. Ele oferece para os reis da Espanha, que ainda não é necessariamente a Espanha de hoje. E, com muita insistência, os reis Fernando e Isabel da Espanha resolvem acreditar na expedição proposta por Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo ouvia histórias de pessoas que foram pegas em tormentas e que diziam ter visto terras no Ocidente. E Colombo também partia do pressuposto de que a terra não era plana, de que, se navegasse em relação ao Ocidente, o máximo que aconteceria é dar a volta nessa terra e ele, assim, estabelece a proposta de encontrar um caminho alternativo para chegar no Oriente. Não ia passar pelo Mediterrâneo, não ia contornar o continente africano, mas ia pegar uma rota alternativa em direção ao Ocidente para dar a volta à terra e sair do outro lado, no Oriente, que era o lugar que realmente importava nessa expedição. Em 1492, Cristóvão Colombo saiu da Europa em direção ao Ocidente e, depois de navegar alguns meses com uma flotilha composta por Santa Maria, Pinta e Ninha, as três embarcações que foram dadas a ele, Cristóvão Colombo chegou até uma região insular que ele imaginou ser as Índias. E os primeiros habitantes com os quais eles se encontram na América são chamados de Índios, que era uma alusão à população da Índia, lá no território oriental que eles queriam alcançar. Colombo foi para algum território nas Bahamas, depois em territórios de Cuba, em territórios do Haiti, claro que eu estou usando as nomenclaturas atuais, até que ele volta para a Espanha e faz outras viagens para a América, chegando à ilha de Trinindá, chegando ao continente em Honduras, e aquela expedição deu certo, e aquela expedição foi um grande choque para a civilização europeia daquela época. É basicamente como se descobrissem que há territórios num lugar inexplorado, ignorado até então, e que não só há territórios, como tem civilizações inteiras habitando esses territórios. Civilizações complexas, civilizações inteligentes, civilizações organizadas, e que em algumas áreas são até mais organizadas do que as civilizações europeias, consideradas o centro da humanidade naquele contexto. É como se hoje descobrisse vida em outro planeta, vida inteligente, e fosse possível viajar com uma certa facilidade para lá. Imagina a reconstrução teológica e religiosa que não teriam o que fazer para explicar esse fenômeno. Pois é. Agora, não se sustentava mais a ideia de uma terra plana, em alusão à mesa dos pães da proposição do tabernáculo. Não se sustentava mais a ideia da existência de três continentes por causa dos três filhos de Noé. Não se sustentava mais a ideia de uma terra fixa, de uma terra que era o ponto central do propósito divino, porque ela era apenas mais um planeta a fazer a trajetória que os outros planetas também faziam e que o centro e a referência desse universo era o Sol. É a ideia do heliocentrismo que vai substituir o conceito de geocentrismo. A teologia precisa se redescobrir. A explicação religiosa para esses fenômenos e para essa cosmovisão precisa ser redefinida. E é claro que existe muita resistência por parte das instituições religiosas. Não é por acaso que eu estou falando no plural. Muitas vezes as pessoas imaginam que a Igreja Católica perseguiu os cientistas, perseguiu aquelas pessoas que mudaram essa cosmovisão e que os sentenciavam à morte. Em alguns momentos, eles foram perseguidos, como o caso de Giordano Bruno, como o caso de Galileu Galilei, que só não teve um final ainda pior, porque ele fez um jogo político para sobreviver. Mas os reformadores do início do século XVI também foram bastante resistentes em relação às mudanças de cosmovisão pelas quais o mundo passava. Martinho Lutero teve uma postura tão conservadora que ele se negou a enviar missionários para o novo continente descoberto, que é batizado com o nome de América. Imagina o impacto que isso causa na civilização daquela época. E outra coisa muito interessante. Na época, Portugal e Espanha, que são os pioneiros nas expedições por além mar, porque logo após a descoberta, entre aspas, da América pelos espanhóis, Portugal também se aventura ao mar e chega até o Brasil. Esse território, que ganha o nome de Ilha de Veracruz, porque eles têm a sensação de ter chegado numa ilha, quando percebem que não era uma ilha, mudam o nome para Terra de Santa Cruz até que ela passa a se chamar Brasil. E você sabe de onde vem a origem do nome Brasil? Talvez você diga da madeira Pau Brasil. Sim, mas por que a madeira tem esse nome? Porque essa madeira, quando cortada, ela tinha uma coloração avermelhada. Ela soltava uma tinta vermelha e a sua aparência era como uma aparência de brasa, de brasa avermelhada. E daí vem o nome Brasil de brasa, que se parece avermelhada da madeira. É daí que vem o nome de Brasil. Brasil vem de brasa, ou seja, Brasil vem de algo que é vermelho como uma brasa. Daí que vem o nome de Brasil. Portugal e Espanha são duas nações católicas naquele momento. E o Papa daquela época, da época dos descobrimentos, era o Papa Alexandre VI, que era um aragonês. Traduzindo para a nossa linguagem atual, era um espanhol. E o Papa Alexandre VI produz, em 1494, o chamado Tratado de Tordesilhas, que era uma reunião entre o Papa espanhol, os reis da Espanha e o rei de Portugal, para decidir entre eles que todas as novas terras descobertas podem ser divididas entre Portugal e a Espanha. Há uma medição a partir do arquipélago de Açores e, numa determinada profundidade, aquelas terras pertencem a Portugal. Portugal tem a liberação do Papa de explorar essas terras e, de uma medição para dentro dessas terras, o território pertence à Espanha, que tem o mesmo direito de explorar aquelas terras. Mas eles têm os direitos de explorar, mas têm o dever de catequizar essas novas terras e de transformar aquelas populações em populações católicas. E, na cabeça daquelas pessoas, não havia separação entre o empreendimento exploratório e o católico que está empreendendo aquela atividade. Era comum pessoas que exploravam os indígenas durante todo o dia e tentava catequizá-los e convertê-los ao cristianismo à noite. Talvez você esteja pensando a Igreja Católica foi terrível. É, a Igreja Católica foi terrível em episódios como esse. Mas as igrejas protestantes também foram terríveis em colonizações imperialistas dos Estados Unidos em vários países da África, do Oriente Médio e da Ásia. E levaram destruição, exploração e assalto às riquezas daquelas nações em nome de um cristianismo também. Na verdade, o cristianismo está seriamente comprometido com uma imagem exploradora, dualista, que tem interesses muito maiores antes dos interesses evangelísticos, se for o caso. A colonização da América foi espantosa, foi um verdadeiro genocídio. Algumas pessoas, alguns especialistas, estimam que a população das Américas era de 17 milhões de habitantes quando o continente é descoberto por esses colonizadores e que em menos de 100 anos depois tinha sido reduzida para menos de 2 milhões de habitantes. Eles não só foram mortos diretamente, como foram mortos indiretamente porque tiveram contato com doenças, com epidemias, com as quais eles não tinham anticorpos necessários para lidar com aquelas problemáticas. As riquezas são salteadas a cada momento, civilizações inteiras são desfeitas e destruídas, mas mesmo naquele cenário de completo caos, existiram religiosos que se importaram com as populações indígenas, como o caso de Antônio de Montesinos e Bartolomeu de las Casas, que mesmo naquela época se opuseram aos maus tratos e à exploração contra as populações locais. O testemunho de pessoas como esses ficaram registrados na história e foram a inspiração para uma leitura teológica latino-americana, como a teologia da libertação principalmente e também a teologia da missão integral. É urgente e necessário uma reflexão teológica que tenha como chão a realidade latino-americana, a realidade brasileira, que leve em consideração esse contexto, essa realidade histórica e atual para que a gente possa produzir uma teologia que faça sentido. Quando nós apenas reproduzimos o que foi feito na Europa, nós fazemos uma teologia bastante alienada e a gente precisa encarar o desafio de dialogar com o nosso contexto latino-americano. As nações vizinhas, as nações latinas, já estão muito à frente de nós nessa tarefa e nós devemos seguir também esse verdadeiro empreendimento. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os seus contatos. Semana que vem a gente volta com mais vídeos de história do cristianismo. E amanhã e durante todos os dias tem conteúdo por aqui. Eu te vejo lá. E as nações vizinhas, eu te vejo lá. Abertura